Aqui vai um vídeo bem difícil de fazer, a análise não está simples, o tempo está correndo e quanto mais o tempo passa o Bitcoin fica enrolando, mais bearish eu vou ficando pessoal, essa que é a verdade aqui, eu vou mostrar para vocês porque hoje eu acordei aqui, bullish com o Bitcoin e agora estou ficando cada vez mais bearish, realmente eu tenho urgência que o Bitcoin faça um movimento para cima, senão a coisa vai ficar difícil. Então vamos passar aqui no Bitcoin em diversos tempos gráficos, vou comentar aqui também sobre a SP500, o índice do dólar e falar aqui sobre indicadores também de sentimento que estão bullish, mas será que esses indicadores já não falharam aqui em momentos importantes? É sobre isso que eu quero falar também no vídeo de hoje, vamos passar aqui nos indicadores da Highblock e também falar sobre a dominância do Bitcoin, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você também quiser ficar por dentro aí, porque quando eu não posto nenhuma coisa aqui no YouTube, eu estou postando no Telegram, então participe do grupo e também do canal de alertas, inclusive o canal de alertas é uma excelente maneira de você receber o vídeo em primeira mão, porque o YouTube não tem notificado os assinantes aqui do canal, eu tenho notado bastante isso, então participe aí, com certeza faz diferença para você. E o grupo está ficando bem bacana mesmo, está show de bola, vai lá que você vai gostar. Então galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Pessoal, primeira coisa que a gente não pode esquecer, inclusive esse canal aqui eu desenhei graças ao Jonas do grupo do Orca Sinais, sempre me deu um toque aqui, realmente fiz um desenho um pouco melhor aqui desse canal. Eu estava acompanhando aqui outros desenhos aqui, mostrar para você, está um pouquinho confuso aqui, porque a gente tem aqui no diário algumas linhas que a gente rompeu, mas se a gente limpar um pouco aqui, botar um pouco mais claro aqui, realmente a gente está aqui em um canal ainda de alta, que pessoal, faz parte dessa bandeira de baixa que ainda está formada para o Bitcoin, bandeira longa que a gente está por mais ou menos quanto tempo nesse padrão aqui, cerca de, agora completando 41 dias, pessoal. Então uma tendência aqui de, leve tendência de alta aqui dentro desse canal, que é um padrão de continuação da queda. Então esse é o primeiro ponto que você tem que estar aí, sabendo onde você está se situando, que a gente está no padrão de continuação de queda. Então a probabilidade desse padrão aqui, dele romper para baixo ainda, ela é maior, tá bom? Então esse é o primeiro ponto aí, tá galera? Tenho que ficar ciente disso aqui. Então assim, o Bitcoin está aqui agora buscando fazer esse pivô de alta aqui, está com dificuldade. Aqui no diário, a gente conseguiu fechar o diário bem acima aqui da região dos 23.400, um bom sinal. Eu comentei para vocês aqui que essa região aqui, dos 23.400, eu estava interessado em realizar compras, né? Esse porte diário aqui, o Bitcoin não pegou aqui as minhas ordens de compra por muito pouco, tá? Infelizmente, não consegui fazer a compra que eu gostaria de fazer. As primeiras ordens eu coloquei nessa região aqui, tá? E o que está me preocupando aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A gente está formando esse candle aqui, faltam agora três horas para fechar o dia, né? Aqui no gráfico aqui do diário, né? Então a gente está formando um padrão de indefinição. Então se você está perdido aí, indeciso, se você compra ou não o Bitcoin, não é só você que está nessa situação, tá? O mercado está assim. Então esse candle aqui mostra indecisão. Então a gente pode ver esse candle em outros lugares aqui também, ó. O candle aqui foi indecisão aqui nessa região também, ó. Indecisão. Então é um candle que é, na minha opinião aí, de certa forma, problemático aqui, tá? Para o Bitcoin, que também é indecisão nessa região. Também teve indecisão aqui próximo, aqui também nesse topo, tá? Não gosto desse candle. É um dos candles que eu mais odeio aí. Sai cortando para tudo que é lado, não sabe para onde vai ir, vai estopando todo mundo. Como vocês podem ver, que aconteceu também aí. Então, pessoal, o tempo está correndo. Por que o tempo está correndo e o Bitcoin não está fazendo esse pivô de alta aqui, tá? Como eu falei para vocês, esse pivô, se a gente conseguir romper, a gente pode buscar a região aqui dos 26 para cima, tá? Eu acho que 26 seria já uma região já interessante para o Bitcoin testar. Mas o tempo está correndo bastante porque, olha só, galera. Aqui, a SP500, a gente está indo buscar aqui. A gente está agora aqui numa região de resistência. Aqui o VPVR, olha só o volume aqui que a gente tem, negociação nessa região. Estamos aqui com bastante volume de negociação, bastante resistência aqui para a SP500. Nessa região aqui, com regiões de suporte que vão virar resistência também. Esse é um ponto que você tem que estar ciente aí, né? Olhando melhor aqui também, prestando atenção, você vai ver isso. Essa é a primeira questão. O índice do dólar, que está numa tendência de alta, está aqui agora testando suporte. Testando suporte aqui agora, dentro dessa linha de tendência aqui também. Tá bom? Então, outro problema aí também para a gente, tá? Inclusive, manteve o suporte que bateu agora nessa linha aqui, manteve o suporte. Então, é um problema grande. A gente vai entrar no final de semana em pouco tempo aí. Então, você sabe que o final de semana é um pouco complicado. A gente não vai ter SP500 para poder acompanhar. Então, por isso eu falo que o tempo está correndo para o Bitcoin. O Bitcoin já deveria estar buscando as regiões acima ali. E quanto mais tempo passa, mais bearish eu vou ficando. O pessoal comentando sobre os indicadores de sentimento. Vamos passar que os indicadores de sentimento é algo importante que você tem que estar ciente aqui. Porque será que os indicadores de sentimento não erraram em momentos críticos aqui? Acho que esse é um ponto importante vocês avaliarem. Porque muita gente está simplesmente tomando isso aqui como... Agora, os indicadores de sentimento vão estar mostrando isso aqui. Que o pessoal está realmente shortando. O open interest está subindo aqui agora. E a gente vai simplesmente romper para cima aqui. Depois eu vou entrar em tempos gráficos menores também do Bitcoin. É importante vocês... Tem mais coisa que eu quero falar no vídeo. Vou ser um vídeo um pouquinho longo aí. Então, olha só isso aqui, pessoal. Está bullish o indicador de sentimento. Tão extremamente bullish. Tão interessante. Mas olha só, galera. Vamos puxar aqui o gráfico diário do Bitcoin. Regiões extremamente importantes aqui. Olha só. Aqui, nessa região aqui mais ou menos. O Bitcoin está nos 48 mil dólares aqui. Nesse topinho aqui. Inclusive, muita gente aqui, eu me lembro. E até, inclusive, vieram outras pessoas falar comigo aqui. Ah, André, esse outro analista falou que aqui a gente tem que comprar o Bitcoin. Que vai ser tarde se não comprar aqui. Aí eu falei, cara, toma cuidado, a gente tem essa informação aqui. Acabei salvando um amigo meu aqui nessa região. Os indicadores de sentimento nessa região. Vamos olhar aqui. 29 de março. Foi exatamente aqui nessa região. Vamos puxar aqui. 29 de março aqui. Olha só, galera. A gente tinha aqui... Vou tentar dar um zoom aqui para a gente poder ver. O nosso long short ratio estava aqui em níveis muito baixos. Na casa aqui de 0,67. Com o open interest subindo muito. Olha aqui. O open interest subindo. Fortemente. Vamos ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Vamos pegar uma ferramenta para eu desenhar. Limpar isso aqui. Então, a gente tinha aqui, nesse topo aqui. Nesse topinho aqui. A gente tinha, então, o long short ratio caindo aqui. Despencando. E estava numa mínima aqui. Com o open interest subindo bizarramente. O que aconteceu com o Bitcoin? A gente teve, então, o Bitcoin simplesmente aqui, espencando. Obviamente, a gente estava ainda no quesito macro lá. A gente estava ainda no começo do aperto monetário. Obviamente, eu entendo que é um momento diferente. Mas, olha só. Aqui, outra questão também. Nessa região aqui. Vamos olhar aqui. Nessa região aqui. No dia mais ou menos 6 de junho. Vamos olhar aqui, então, no gráfico. Vamos olhar aqui no gráfico o que aconteceu aqui nesse momento. 6 de junho. Deixa eu só fechar isso aqui. A gente pode ver aqui, ó. Dia 6 de junho. Que foi aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Exatamente aqui nessa região. A gente tinha, então, o nosso long short ratio também numa mínima aqui, ó. Estava mais ou menos 0.67 aqui. Open interest subindo também. O que aconteceu? Bitcoin. Aqui, pum. Despencou. Agora, a gente está aqui de novo, galera. Numa região muito parecida aqui, inclusive, ó. Se a gente puxar a Fibonacci dessa região aqui, desse topo aqui até aqui, a gente pode ver. Bitcoin testando 0.382, né? A região dos 47. Ele passou aqui. Ele passou da região do 382 aqui, ó. Passou dos 47, né? Estava dos 48 ali, né? E agora aqui a gente está de novo, ó. Um pouquinho acima da região do 382, tá? Que esse, pelo menos, é um bom sinal. Se puxar desse topo aqui, puxar desse topo aqui, que eu acho que faz mais sentido até ajeitar, ó. A gente está aqui, então, nessa região de 382 aqui, um pouquinho acima, tá? E com um long short ratio, né? Muito baixo, com o up interest subindo também. Dentro dessa bandeira aqui, bandeira de baixa, né? Com um candle aqui que está mostrando indecisão nesse momento. Então, isso que eu quero situar vocês aqui agora. A gente tem que estar ciente... Quem está bullish aí com o mercado, tá? Tomem cuidado. Tomem cuidado aí. Esse é o primeiro ponto. Vou mostrar mais coisas também. Tem um indicador do Highblock muito interessante aqui, que eu fiz, inclusive, uma aula sobre ele, que está mostrando para mim que tem um risco bem grande aí, tá? A gente tem bastante liquidez aqui abaixo nessas regiões. Vou mostrar para vocês aí. Então, vamos baixar aqui os tempos gráficos. Eu falei também nesse P500 do dólar, não vou voltar mais aqui, tá? Vamos baixar aqui o tempo gráfico do Bitcoin. Depois eu vou comentar aqui os indicadores, então, da Highblock, tá? Para a gente poder fechar o vídeo. Então, vamos lá, galera. Vou entrar aqui no tempo gráfico de 4 horas só. Antes de mais nada aqui, pessoal, antes de mais nada aqui. Se você tem aí experiência com o mercado futuro, tá? Não se esqueça. Eu vou deixar para vocês aqui o link abaixo. Da descrição e comentário é fixado para você criar sua conta na Prime Sbtia. Uma corretora muito boa, muito fácil de criar sua conta aqui, tá? Leva um segundo. Você pode conhecer a corretora, faça o depósito, porque você ganha até 7 mil dólares de bônus, tá? 7% do seu depósito. Muito simples de operar. E, com certeza, você vai gostar aí da corretora. Qualquer dificuldade para você conseguir o depósito, pode entrar em contato comigo aí, tá? Corretora aqui premiada aqui, com interface bem interessante. Dá uma olhadinha, vê se você se interessa aí. Acho que é uma corretora que eu estou gostando, tá? Estou operando aqui. Quero ver se eu cada vez mostro para vocês. Infelizmente, semana que não consegui fazer o vídeo de copy trading, pessoal, porque meu dia voa aqui, tá? Mas eles têm uma função de copy trading bem interessante ali que é bem bacana, tá? Então, vou falar sobre tudo isso para vocês na semana que vem, mas conhece a corretora que vale a pena você conhecer, tá? Vamos olhar aqui, então, no 4 horas, galera. Olha só isso aqui, ó. Não é nem 4 horas, vou entrar aqui no tempos gafos menores, né? Só um pouquinho que eu estou quase me tossindo aqui. Agora sim. Vamos entrar aqui em tempos menores para ver melhor aqui. Esse padrão aqui, ó, de definição, a gente acaba formando aqui um diamante nesse topo aqui, tá, galera? Isso aqui é um padrão complicado, tá? Tomem cuidado aqui, porque se a gente perder essa região aqui, essa linha aqui abaixo, especialmente perder esse fundo aqui, ó, dos 23.400, 23.500, a coisa pode ficar complicada, tá? A gente só vai ter suporte, na minha opinião, aqui nessa região dos 22.900, e se a SP500 começar a corrigir, que é o esperado aí, a gente ver a correção, que ela está já numa região de resistência, com o índice do dólar fazendo suporte ali, galera, tá? A não ser que a coisa realmente fique extremamente bullish, eu acho que ontem a gente já teve o momento para a SP500 dar essa respirada com as notícias que saíram um pouco melhores aí. Lembrando que os Estados Unidos estão numa recessão técnica aí, tá? Não muda muito o cenário. O cenário macro não está bom, então. Se a gente perder essa região aqui, ó, dos 23.500, dentro desse padrão aqui, desse diamante aqui, pessoal, olha só, vamos ver esse alvo aqui, levaria o preço para a faixa aqui próxima, ó, próxima aqui dos, ó, exatamente aqui na região dos 22.800, e testar esses fundos aqui, essas regiões aqui, tá, galera? Daí eu não sei, galera, realmente isso aqui vai segurar, tá? Não sei se isso aqui vai segurar, se isso aqui vai romper para baixo, tá bom? Esse é o primeiro ponto que você tem que ficar de olho. porque, conforme eu falei para vocês, tá? A gente vai voltar para esse canal aqui, vai voltar para esse canal, deixa eu ver a região de Fibonacci que vai ser isso aqui, se a gente conseguir retrair aqui, ó. Seria a região de 0,50% de Fibonacci aqui, tá? Dentro desse canal e com a SP500 corrigindo aí, tá? O importante é que você está ciente em tempos gráficos maiores que a tendência é a sua amiga, né? Essa tendência de baixa, ela só vai terminar quando termina, pessoal, não terminou ainda, tá? Então a gente não tem um padrão de reversão aqui ainda, nem nada muito claro aqui mostrando para a gente que a gente vai reverter essa tendência aqui não, tá? Então, tome cuidado com o rompimento desse diamante aqui, tá? Algo que me preocupa, né? Inclusive teve outros diamantes aqui na outra bandeira também que eu mostrei para vocês, tá? Não quer dizer que, obviamente, isso aqui vai romper para baixo, não, tá? Só tem que tomar cuidado. Geralmente isso aqui faz assim também, tá? Fiquem de olho nisso aqui que tem armadilha. Então ele faz que vai subir aqui, né? E depois, bum, vem com tudo para baixo, tá bom? Então, tome cuidado aí, é o que eu costumo ver para esse diamante. Se a gente romper para cima, se a gente romper para cima aqui, a gente pode sim buscar, né? O diamante faz isso aqui, ele rompendo para cima, ele pode buscar a região aqui dos 24.900, né? Mas a gente vai fazer esse pivô aqui, galera. Nesse pivô aqui que eu vou estar de olho mais é o seguinte, então, agora, ó. Eu estou mais estressado em fazer uma compra mais conservadora aqui nesse pivô, tá? Tem que tomar bastante cuidado porque a gente pode vir em volume entrando aqui agora, né? Estopando mais short aí, né? Isso tem que tomar cuidado. Então, se o Bitcoin fizer esse pivô aqui, ó, romper para cima aqui, eu gostaria de ver um suporte nesse canalzinho aqui, tá? Eu quero ver um suporte nesse canal, bom? Inclusive nesse topo anterior aqui, nessas regiões, tá? Quero ver um suporte aqui nessas regiões. Nesses topinhos anteriores eu quero ver um suporte aqui, tá? Daí sim, se manter o suporte e voltar a subir, daí sim eu vou ficar interessado em fazer compra para o Bitcoin, tá bom? É basicamente o que eu vou fazer aqui agora. Estou bem conservador para fazer compra, tá, galera? Infelizmente, eu não estou muito animado aqui nesse momento aqui, não. E se o Bitcoin perder esses fundos aqui, começar a perder força aqui, galera, tá? Eu acho que já vou começar a ficar interessado realmente em shortar o Bitcoin, fim de semana chegando aí. Não, não está me agradando muito, o tempo está realmente correndo, tá, galera? Então, vamos falar aqui sobre indicadores de sentimento aqui, tá? Desculpa, sentimento não, indicadores da High Block aqui, comentar para vocês. A gente tem os pools de liquidação aqui acima, tá? Então, isso aqui que é interessante, até vou puxar aqui os valores para a gente poder olhar juntos. Aqui, ó. A gente tem esses pools de liquidação até a região dos 25.800, tá? Então, é... Isso aqui que deixa interessado, porque realmente o preço pode buscar aqui. Só que, de novo, pessoal, o tempo está correndo, o Bitcoin já deveria estar buscando essas regiões aqui, tá? E isso eu não estou vendo acontecer, então, está me deixando de novo, eu já fiquei frustrado aqui nessa região aí, né? Então, de novo, e aqui agora está pior ainda, esse padrão aqui, não estou gostando do que eu estou vendo muito aqui, não, né? Então, é um pouquinho complicado. A gente poderia até formar aqui um conezinho aqui para o Bitcoin, né? Nessa região. Deixa eu dar uma olhadinha se aqui seria possível. A gente poderia formar talvez até um cone aqui nessa região também, se seria possível formar. Não está muito com cara, não, né? Que é um padrão também que eu não gosto aqui nesse cone, nesses topos aqui, eu não gosto não, tá, pessoal? Então, quando a gente vê esse padrão de indecisão aqui, geralmente no topo ou no fundo, mostra que o preço pode reverter, tá? Então, como a gente viu ali nessa região aqui abaixo, a gente viu um padrão também de reversão, um conezinho aqui nessa região, que eu mostrei para vocês, aqui agora a gente tem um padrão também de indefinição aqui. Então, para mim, esse pivô aqui, quanto mais tempo passa, mais fica complicado, mais baixo eu vou ficando, porque já está em uma indefinição aqui, vai, não vai, entendeu? Complicado, galera, tá? Então, eu vou ficar conservador para fazer essa compra aqui, não estou interessado em comprar aqui nessa região, só se a gente romper o canal para se montar um suporte, tá? Ou se perder aqui essas regiões, esse, essa... Se a gente fizer exatamente isso aqui, ó, essa armadilha que eu estou atento aqui, ó. Se a gente fizer um falso rompimento aqui para cima, ó, e a gente acabar caindo forte, eu vou ter interessado em realizar a venda aqui, tá, galera? Vou tentar acompanhar mais aqui em algumas horas, antes de entrar no final de semana aí, né? E para comprar, só se a gente manter o suporte em cima do canal, né? E provavelmente aqui, se você quiser ser mais conservador, perdendo aqui essa região dos 23.400, eu acho que pode ser interessante para avaliar de entrar em short, tá, galera? Eu acho que é isso, tá? Você pode acompanhar tempos gráficos menores aqui também para o Bitcoin, mas basicamente, no tempo gráfico menor, a gente também tem um diamante aqui, ó, formado. Então, é isso. Galera, ó, vamos olhar aqui no Highblock para mostrar para vocês isso aqui. Agora, vamos olhar também aqui, ó, na Binance, a gente tem bastante liquidez aqui abaixo, tá? Tem um delta bem grande aqui. Então, mostra que aqui, ó, essa liquidez que tem acima aqui, ele vai lá pegar essa liquidez, né? E agora, formou bastante liquidez abaixo, pode pegar essa liquidez aqui abaixo no final de semana, tá? Tomem cuidado aí com isso. E tem uma ferramenta nova aqui da Highblock, que é essa aqui, ó. Olha só, isso aqui que está me deixando com medo, que o Eli estava olhando hoje. Isso aqui é o Bitcoin no último mês, galera. Olha só a quantidade de liquidação, nível de liquidação, o hitmap aqui de nível de liquidação da Binance aqui, pessoal. Olha só, a região aqui, os R$8,500 aqui, tá? Um amarelo aqui, são bilhões aqui, ó, bilhões, tá, galera? Realmente gigante aqui. Então, o preço vai se atraindo, ele vai, né, perdendo força aqui, né? E vai querendo se atrair mais para essas regiões mais abaixo, né? Então, a gente não tem muita liquidez aqui em cima, tem mais liquidez aqui abaixo, aqui agora, pro Bitcoin. Deixa eu até puxar aqui tempos gráficos menores também pra gente poder dar uma olhada. sete dias, vou olhar aqui sete dias, rapidamente, dá um refresh aqui. Lembrando que eu tenho um treinamento gratuito aqui sobre essa ferramenta, tá, pessoal? Estou elaborando ele aos pouquinhos. Quanto mais aluno tiver, mais rápido eu vou fazer o treinamento. Então, participe, vai lá, andrefaut.com barra treinamentos, tá? Você vai encontrar esse treinamento gratuito ali, essa ferramenta. Aqui de novo, ó, a região de 18 mil, 20 mil e 500 aqui, ó. A gente tem liquidez, mais liquidez abaixo aqui do que aqui em cima. A gente tem liquidez aqui até a região dos 25, né? E depois não tem tanto, tá, galera? E vamos puxar aqui agora nos últimos 12 horas pro Bitcoin. Isso aqui, basicamente, é um estudo da Highblock que vai monitorando aberturas aí de longs e shorts, né? E aqui de novo, ó, se a gente dá um zoom nessa região, ó, aqui, ó, a gente tem muita liquidez aqui nos 23, 23 mil dólares. Tá mais do que aqui, ó, tá? Quanto mais claro aqui, mais amarelo, né? A gente vai vendo que tem mais liquidez abaixo do que acima, tá, galera? Então, isso tá me preocupando. De quebra aqui a gente tem o nosso Fear and Grid Index, que tá na região já de quase neutra aqui, subiu bastante, ó, pessoal. O pessoal já tá bullish falando do Bitcoin, vai subir. Vejo várias pessoas falando sobre isso, já vejo, né, analistas falando sobre isso. Vejo também as sardinhas aí comentando que agora vai pra lua, tá, esse é um ponto que me preocupa. E também a dominância aqui, galera, isso aqui que tá me preocupando ainda mais. Cara, a dominância tem que tá subindo, cara. Tem que tá subindo a dominância, tá caindo, entendeu? Então, pra mim, o Bitcoin pode sim, ó. Deixa eu até ver as altcoins aqui, como elas estão aqui agora. Altcoins ainda pumpando aqui, várias altcoins estão subindo aqui ainda, tá, galera? Então, eu acho que o preço ainda, ele pode dar essa escorregada pra poder... punir esse pessoal aqui que tá se expondo aí em outras coisas aí que não é o Bitcoin, tá? Essa aqui é a questão toda. Hard money, pessoal. Dinheiro de verdade é o Bitcoin, o resto tudo aí, nem mesmo o Ethereum. O Ethereum é algo especulativo aí, não é um... não é uma reserva, não é uma possível reserva de valor aí. Então, as pessoas estão querendo arriscar mais em altcoins, isso pode realmente gerar mais motivo aí pro mercado dar essa corrigida aí, tá? Pra o pessoal se dar conta, não, tem que ficar mais em Bitcoin, comprar Bitcoin e daí a gente poder ver essa dominância aqui voltar a subir, tá? Realmente aqui não tô... isso que tá me deixando preocupado. Eu gostaria de ver a dominância, conforme eu falei pra vocês em vários vídeos, acima dos 44% e não tá acontecendo. Pessoal, então é isso, tá? Desculpa aí, tá? Se saiu um vídeo um pouquinho bearish aí, mas realmente tem que falar pra vocês que eu tô vendo. É isso. Então, pra comprar, vou esperar um pivô aí, confirmando em cima desse canal, tá? Montando em cima do canal. Se não, galera, não compro. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa o like se vocês gostaram aí. Qualquer novidade, amanhã eu volto, obviamente, aqui no canal. Vou estar no Telegram. Qualquer pergunta você pode fazer aqui abaixo na descrição, aqui no vídeo. Deixa o seu comentário aqui abaixo. E no Telegram, ali, a gente pode conversar durante o final de semana, com certeza, tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.